... Aqui na cidade de Oricuri, na sede do SISAP, está acontecendo a reunião com os prefeitos da região do Araripe para debater assuntos de interesse da sua população. Os prefeitos debateram um tema muito importante que é a seca no Nordeste e também o projeto de irrigação. E você confere os destaques aqui na TV Nordeste e essa reunião importante sendo a primeira reunião do ano de 2014 na sede do SISAP com os prefeitos da região do Araripe. Depois de uma reunião esclarecedora aqui na sede do SISAP, na cidade de Oricuri, o prefeito Alexandre Raiz, como presidente do SISAP, vai trazer informações dessa primeira reunião, assuntos esclarecedores. Qual a pauta dessa reunião, desse dia de hoje, prefeito? Bom, na pauta foram diversas pautas, né? As pautas principalmente no sentido de ampliação do leque do consórcio, no sentido de fortalecimento do consórcio e redução de custos do município. Tratamos de várias pautas, dentre elas compra conjunta, dentre elas ações de equipamentos conjunto, ações políticas, falamos sobre políticas, falamos sobre como melhorar o Araripe. Então essa foi a primeira reunião do ano, eu acredito que a gente vai ter um 2014 muito mais, digamos assim, muito mais futurista, um 2014 com um consórcio mais forte, mais eficiente e que com certeza é melhor para o povo do Araripe. Nessa primeira reunião aqui na sede do SISAP na cidade de Oricuri, nós estamos com o prefeito César de Preto, prefeito do município de Oricuri. Primeira reunião importante, temas importantes tratados aqui no SISAP, né prefeito? É, realmente a primeira reunião realizada agora no ano 2014, onde a gente pôde avaliar muitas coisas já do ano de 2013, muitas conquistas que nós fizemos através do consórcio e que a gente também pudesse planejar ainda para o ano de 2014, onde o consórcio intermunicipal aqui do Araripe é o pioneiro, na verdade, dos consórcios de Pernambuco. Então, a gente mostrar essa importância e se planejar para o ano de 2014, para que a gente possa avançar muito mais ainda do que a gente pôde avançar em 2013. Então, a gente avalia de uma forma muito positiva, né, a presença dos prefeitos, né, onde a sua grande maioria esteve presente e que eu tenho certeza que agora, no ano de 2014, as conquistas, né, virão mais ainda para fortalecer, né, esse grupo de trabalho que é o consórcio intermunicipal aqui do Araripe, o SISAP.